Salvo a todos com a paz do Senhor Louvo a Deus pela vida de toda a igreja Agradeço pela salvação Bem-vindos E não quero aceitar mãos para não ser injusto Mas quero louvar a Deus por toda a família do arte Pelos levitas que vieram de Londres E também os pastores Que Deus abençoe a todos Trago a salvação da minha esposa e filhos E também do meu pastor Auzil-se que ele nasceu na cidade de Sorriso É uma alegria estar aqui pela primeira vez Meu coração se alega E eu já me sinto em minha própria casa Aleluia Não Não é tempo de você ficar parado De braços cruzados Pois há muito o que fazer Vem 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 Vem